Salve, salve galera! Tudo bem com vocês? Capaz, Senhor Jesus Cristo, esteja tudo com vocês. Desde já quero agradecer a vocês. Gratidão a todos. E bora lá, vamos fazer mais um vídeo? Espero que vocês estejam tudo bem. Eu por aqui eu vou ir. Eusiática, judiano, mas como sempre, como vocês sabem, estou cuidando do meu veinho. Mas com Deus na frente a gente vence, né? Eu comentei com vocês um dos meus vídeos que eu andei postando aí, que eu ia replantar essa minha aqui, que estava em orquídea aqui, que estava florida. Eu não tenho a ideia dela. E no momento, eu até que esqueci uma que eu desconfio que é. Até me postando aí os vídeos aí. Ai, ninguém comentou comigo. E eu ganhei da minha amiga Cida. Estou devendo um vídeo da minha amiga Cida, né? A hora que ela vir aqui eu vou gravar nem que for só ela. E essa orquídea aqui é terrestre. Então, ela floresceu, as hastes secou já. E eu vou replantar ela aqui, ó. Aí eu prometi para vocês, que eu ia mostrar para vocês. Aí eu falei assim, estava aqui mexendo aqui, mexendo, fazendo uns reprantes. Falei, ai, esse vídeo aqui eu tenho que cumprir com o que eu prometi. Prometi. Não é verdade? Daí, como é que vocês estão? Vocês estão gostando dos meus vídeos? Ai, eu amo. Olha só. Olha só. É o Fred. Resolveu soltar o alarme dele. Eu postei uma foto lá na comunidade deles. O Fred e o Apolo. Espero que vocês estejam gostando. E não vai ter jeito, gente. Passarinho, você já sabe. Vai ter que ficar com barulho. E eu vou replantar ela nesse... Nesse aqui. Como eu estava falando com vocês, vocês estão gostando dos meus vídeos? Até fugiu da minha cantando e saiu do meu foco. Vamos voltar aqui para o foco. E eu não sei qual delas que é. Eu espero que vocês estejam gostando dos meus vídeos. Se vocês estão gostando, vocês... Clica o dedo aí no... Clica o dedo no gostei aí, no joinha. Meu canal crescer. Bora lá, gente. Se vocês estão se identificando... Eu não sou nenhuma assim... Mas o que eu sei... Eu passo para vocês... Compartilho com vocês... Com muito amor e carinho. Adoro. Adoro compartilhar com vocês as minhas plantinhas. As minhas flores. Tanto é que o nome do canal é... Meu Cantinho Florido. Que sempre está com alguma flor. Quando eu não tenho uma orquídea florida... Eu fiz um propósito. O dia que eu não tiver... Eu compro uma. Até essa semana eu comprei uma. Porque eu estava só com uma... Sem nenhuma lá florida lá na minha área. Aí eu falava... Vou comprar uma. Comprei. Breve eu mostro para vocês. Aí eu estava aqui mexendo. Fazendo meus arranjinhos. Gente, que tempo esquisito, né? Olha. Não sei aí onde vocês moram. Mas está esquisito. Hoje está chovendo aqui. Chovendo toda hora. Eu estou até com frio. Acho que eu estou velhinha mesmo. Estou com frio. Aí eu já... Antes de eu mostrar aqui para vocês... Eu vou mostrar o que eu andei apontando hoje. Eu vivo fazendo os meus arranjinhos. Tenho uma casquinha de coco. Embarrei. Sabe o que é isso aqui? É cake da minha... Lodgesia. Olha. Eu já fiz um lá. Já está tudo pegadinho. Hoje eu fiz esse. Vocês lembram? Aguardem aí que eu já vou fazer o reprante. Vocês lembram? Daquelas torinhas que eu fiz. E meus... Pendurador. Aí tem vídeo. Eu ensinava a fazer os pendurador. Para economizar. Dica de economia, viu? Tem aí. Coloquei aqui nesse pedacinho de madeira. Para me pendurar. Eu gosto de fazer esses arranjinhos. Eu tive que fazer um transformante. Uma cateleia que estava com a canela. Pus aqui. E outro dia que eu estava arrumando esse pauzinho para pendurar alguma coisa. Hoje eu achei o que pendurar nele. Aqui é uma traseira de uma cateleia. Que eu reprantei. E eu coloquei aqui a traseira. Aí. Hora que estiver melhorando. A gente vai seguindo os vídeos aí. Para mostrar. Para compartilhar com vocês. Mostrar o resultado. Não é vermelho? Ai, estou com frio. Então, aqui já está o álcool. O esmalte para micelar ali. Que eu vou cortar as hastes. O álcool que eu vou passar aqui. Já vou passar. Na minha faca. Que eu vou cortar as hastes. Vocês sabem que tem que esterilizar, né? E eu já coloquei aqui, ó. Isopor. Para fazer a drenagem. Porque essa é a Eterré. Eu não sei se o nome dele é citopódio. Eu estou desconfiada. Se eu não falo da memória. Eu estou desconfiada. Porque essa aqui é uma cipopódio. Já coloquei aqui. Uns cacos de telha. E uns isopor. E eu já separei aqui. Um pouquinho de terra do meu quintal, ó. Deixa eu arrumar essa câmera mais para baixo. Para vocês... Deixa eu arrumar, tá? Para vocês verem. Agora é só aqui que vocês vão ver. Isso. Não interessa muito vocês vejam, né? É o que eu vou fazer aqui. É verdade? Já coloquei aqui. Um pouquinho de substrato de orquídea. E uma terrinha do meu quintal, ó. Que estava ali que esse dia eu fiz um reprante. E agora eu vou pôr aqui também... Um pouquinho de pedrinha, caca de telha, misturada. Tá? Aqui eu vou pôr aqui um pouco. Porque ela é terrestre. Eu vou pôr um pouco de terra de orquídea, ó. Terra de orquídea, não. Terra de rosa do deserto. Vocês sabem que eu andei postando aí umas minhas rosas de deserto, né? E vou fazer um mix. Porque ela é... Ela é terrestre. E vou fazer um mix aqui, sabe? Porque eu vou tirá-la dali e vou fazer tipo um transpante. Vou fazer um misto, ó. Estou misturando, ó. Porque vocês sabem que o meu cultivo aqui... Ó. O meu cultivo aqui é... Deixa eu tirar aqui para vocês verem. O meu cultivo aqui... Deixa eu levantar. Gente, eu tenho... Estou ruim da minha coluna. Esse tempo atrás eu tive que pegar o velho com uma cana, sabe? De estar com ele por causa do AVC que ele teve. Mas graças a Deus ele se recuperou. Vou tirar essa pedra aqui em cima. Vou mostrar para vocês como que eu vou fazer. Ver como é que ela está aqui. Logo quando eu ganhei, eu trouxe para... Olha, gente. Olha aqui. Olha aqui o cultivo dela, ó. Está vendo? Vocês viram que lindo que está? Eu vou cortar essas hastes e vou cortar acho que um pouco dessa... Porque eu não quero... Eu quero deixá-la aqui primeiro uns um ano, um ano, um pouquinho naquele ali, sabe? Vou cortar essa haste dela aqui embaixo e vou passar um esmaltinho para selar as do fungo. Agora chovendo muito, né? Olha, cortei. Eu acho que eu acho que estou bom, se eu não me engano. Gente, aqui anda chovendo, mais anda chovendo. Não é fácil, não, hein? Deixa eu passar já o esmalte. É ruim que para os fungos, né? Hoje está frio, não tem aquele sol. Mas esses dias, caiu aquela chuva e depois vinha aquele sol lão. Aí as... Tem planta que gosta, né? Mas as orquídeas é meio perigoso, né? As orquídeas é meio perigoso. As orquídeas é meio perigoso. Eu vou tirar um pouco dessas raízes dela. Porque tem raiz, ó. Tá vendo? Ponteira aqui, ó. Raiz nova e raízes velha. Eu vou ver... Se eu tiro um pouco dessas raízes velha. Ó. Olha como tinha. Era terra. Terra mesmo, ó. Porque eu quero que ela... Eu não quero nem tão cedo transplantar ela. Só quando aquele... O vaso estiver cheio. Deixar lugar para as raízes novas, né? Gente, eu não estou falando para vocês fazerem isso. Estou falando eu. Porque eu já estou acostumada a fazer isso. Porque eu já tenho esse canal aqui já faz tempo, sabe? Mas o que eu comecei é... Mostrar para vocês os meus reprante. Conversar com vocês sobre isso é agora. E outra coisa. Cada um tem o seu jeitinho de cultivar, né? Cada um tem o seu jeitinho. Aí você tem que procurar aquele que você se adapta, né? Cada um tem o seu segredo, né? Então, o que eu faço aqui, eu compartilho com vocês. Com vocês. Mas cada um sabe. Cada um decide, né? O que você quer fazer, o que é melhor aí para o seu cultivo. Porque que nem aqui eu cultivo o meu aqui. Com pedra brita, que é as minhas orquídeas, né? Com pedra brita e... Pedra brita e... Pedra brita e... Caco de teia, né? Para outras pessoas, às vezes, não dá certo, né? Porque eu já tinha plantado ela com esse mix de terra. E vou continuar com esse mix. Vou continuar com esse mix. Mais um pouco aqui de terra. Perrinha do quintal, ó. Vou misturar aqui. Mais um pouco de terra. rosa do deserto. E cada clima é um jeito, né? Tem lugar que é mais quente, lugar que é mais frio. Aqui, para o meu lado aqui, eu tive que fazer isso, porque aqui, ultimamente, ela está quente. Eu vou pôr ela bem... Eu vou pôr ela bem aqui no meio, para ver se ela enche esse vaso. Porque eu acho que ela não tem lado para troçar, não, né? Ela estava no vaso apertado. E agora, gente, com essa chuvarada, a gente tem que tomar cuidado com os fungos, hein? Meu Deus do céu. Ontem mesmo eu passei. Remedinho para fungos. Para fungos, para... Para... Falou, não, ácaros. Eu passei aquele remedinho de carrapalho. A gente tem aqui, ó. Vocês viram, eu coloquei tudo aquele mix. Agora, eu vou apanhar um pouquinho dessa aqui por aqui em cima. Ó. 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 Agora tem espaço para quando eu molhar, para correr para baixo. Ela estava muito cheia ali. E vocês sabem que não pode ir. E essa terra aqui de rosa do deserto, ela é... Ela não é assim. Chacada muito, né? Ó. Vocês viram? Meu reprante. Também é as minhas mãos. Gostoso, né? A gente mexer com isso. As mãos da gente ficam. Mas eu vou ter a pia, né? A gente até esquece. Agora, eu vou colocar as pedrinhas que estavam aqui em cima. Aqui em cima de rosa. Olha aí, gente. Esse foi o reprante de hoje. Para vocês. Se alguém gostou. Não paga nada. Curte. Se inscreve no meu canal. Que aí tem no meu canal mais vídeos de reprante. E eu faço com muito carinho para compartilhar com vocês. Tá bom? Olha a minha mão. Tchau, tchau. Até qualquer hora em outro vídeo. Beijo. Fique com Deus. Tá bom? Aja a tela para desligar agora, né? Gratidão a todos. Fique com Deus. Fique com Deus. E aí